Se o Paulo não dá chance pra ele, o cara não é um jogador encostado. Ele fala, já que eu não posso jogar, eu vou tentar a vida em outro clube, eu quero jogar. Vai. Com todo respeito, vai pro Náutico. Quer o futebolzinho dele, é pro Náutico. Eu não enxergo um negócio desse não, Paulo. Era pra eu ter miopia, ou se não, acho que de mais termo no oi, pra não ver um negócio desse. Quem és tu, Edmundo? Cabeça de ovo de codona, pra falar desse jeito do Náutico. Tu, quando era jogador, tu era uma merda. E agora, como comentário, isso tá sendo uma diarreia, miserável.